Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entende a minha dor Senhor, acho que eu não vou suportar Está difícil caminhar E te seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram As tempestades me afogam Os inimigos zombam de mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a deriva No meio de um grande mar Deus, fala comigo Tu és meu alento Fala comigo Quebra esse silêncio Aí Deus fala assim Filho Hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não temas Eu não perdi o controle Eu quem permito a tua noite E estou na situação Fui eu Quem permitiu que acontecesse E o que tu tinha, tu perdesses Te coloquei na provação Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que a infelidade Tua família assolasse Pois tu estás em minhas mãos Mas serei eu Que vai chegar de surpresa Serei eu Que vai entrar na peleja Serei eu Que o quadro vai mudar Serei eu Que está fora De repente vai pôr no lugar Aqui é Tá Tia calma E da glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aqui é Tá Tia calma E da glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louva, receba o teu louvor Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louva, receba o teu louvor Aqui é tá, tia calma E da glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Aqui é tá, tia calma E da glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo É tu cantando e adorando